Novos critérios para guias de turismo devem refletir na qualidade do serviço prestado e também incentivar a formalização. Este ônibus faz três vezes ao dia um tour pelos principais pontos turísticos de Brasília. A italiana Jaqueline, que está pela terceira vez no Brasil, é uma das turistas que aproveitou o passeio para conhecer melhor a capital federal. Eu gosto muito, tem muita boa recepção turística. Marlene é guia de turismo há 18 anos e é responsável pela recepção dos turistas que utilizam o ônibus. Um guia de turismo precisa, com certeza, saber tudo sobre a sua cidade para que possa atender bem o turista, porque as informações têm que ser passadas para o turista de maneira correta. Para atuar como guia, é preciso ser cadastrado pelo Ministério do Turismo e passar por curso técnico de formação profissional, com carga horária mínima de 800 horas. Segundo o Ministério do Turismo, a maior exigência para a atuação dos guias deve refletir na qualidade do serviço prestado e também incentivar a formalização de quem já atua no setor. Buscando também, dessa forma, trazer os 8 mil guias informais que nós temos no Brasil, para que eles venham, façam a capacitação. O turismo precisa se qualificar principalmente no serviço. Os guias serão cadastrados em quatro categorias, regional, discursão nacional, excursão internacional e especializado em atrativo turístico. A nova portaria também muda a validade da licença, que aumenta de dois para cinco anos. Para este guia, as novas regras vão beneficiar todo o setor. Com o acompanhamento do guia de turismo, ele vai ter a informação correta acerca de cada local que ele está visitando.